Cara, as pessoas continuam mandando sugestões e palpites pra esse canal. Especialmente aqueles que ficam pedindo, faz isso, faz aquilo. Só que pedem sem mandar o equivalente numerário, sem mandar o dinheiro, sem mandar a remuneração. Então não adianta ficar pedindo episódios sem pagar. Então as pessoas ficam lá, faz o Brasil na guerra, faz o Brasil na guerra, faz o Brasil na guerra. Tá bom, eu vou fazer o Brasil na guerra, mas é diferente do que tu tá pensando. Torpedo, Torpedo, venha participar da Batalha das Toninhas. Cara, tu tá querendo saber como é que foi a participação do Brasil na guerra, né? Tudo bem, então eu vou te contar como é que foi a participação do Brasil na guerra. Começou com os submarinos alemães torpedeando navios brasileiros. E aí o Brasil encheu o saco de tanto ser torpedeado e entrou na guerra. Isso tu já sabe, né? Não, cara. Tu não sabe. Porque tu sabe a história dos torpedeamentos que levaram o Brasil a entrar na Segunda Guerra. E eu tô falando da Primeira Guerra, mané, da Primeira Guerra. Então eu só faço o que eu quero e o que eu vou fazer aqui agora é a história do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Tu sabe como foi? Cara, beirou o vexame. Começou assim. A guerra tinha começado em 14 e o Brasil se fez de morto, né? Não é comigo. Aí a guerra foi avançando e o Brasil, eu e os Estados Unidos, os dois se fazendo de morto. Não é comigo. Não é comigo. Só que daí, em abril de 1917, embora o Brasil se mantivesse neutro, a Alemanha torpedeou um navio brasileiro, o Paraná, no Canal da Mancha. Afundou o navio, morreu um monte de gente, tragédia, e aí o Brasil declarou o seu estado, o início do seu... Não, rompeu relações diplomáticas com o Império Alemão. Aí em maio, foi um navio chamado Tijuca, afundado em Breste, na frente do porto de Breste na França. Aí o Brasil, além de romper relações, ameaçou a Alemanha. Olha, próxima vez... Aí em outubro, aí teve vários outros navios, até que em outubro, 20 de outubro de 1917, afundaram um outro navio, o navio Macau, perto do Estreito de Gibraltar, na Espanha, aí foi um protesto enorme nas ruas do Rio de Janeiro, todo mundo, guerra, guerra, guerra. E o Brasil tinha mais é que entrar na guerra mesmo, porque realmente, daí a Alemanha já estava abusando. E aí no dia 26 de outubro de 1917, o Wenceslau Brás se reuniu com a maior mentalidade da nação, a maior mentalidade da nação, quem era? O Rui Barbosa. E mais o Nilo Peçanha, que era o vice e que seria presidente do Brasil a seguir, né? Se reuniram no Palácio do Catete, depois se reuniram também em Petrópolis e aí declararam guerra à Alemanha. Mesmo tendo declarado guerra à Alemanha, se continuaram meio que se fazendo de morto e o ministro do interior... Não, primeiro o ministro do interior era o Lauro Miller, que era um germanófilo, Lauro Miller, ali de Santa Catarina, trê, alemão, suspeito de gostar e de ter um vínculo assim, sempre piscando o olho pra Alemanha. Bom, aí o cara se demitiu, né? O Lauro Miller bem representava realmente o que de fato existia no Brasil. Um monte de germanófilos, um monte de alemães que viviam especialmente em Santa Catarina e no Grande Sul e que justamente por isso eram aliados, eram favoráveis à Alemanha. O Sul sempre enchendo o saco, sempre enchendo o saco e sempre com essa coisa meio germanófila, né? Então, o Brasil disse que não ia mandar tropas pra participar do conflito porque o exército brasileiro estava mal preparado e precisava manter contingentes no Brasil justamente para que se houvesse um levante dos germanófilos do Sul, eles estivessem prontos para combatê-los. Mas daí o comando geral da guerra, especialmente a Inglaterra, né, que já tinha dividido uma bola lá com os Estados Unidos e disse, pô, vem cá, meu, vocês não vão entrar na guerra contra esse império do mal, no caso a Alemanha, não é? E aí disse pro Brasil, não, 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 meu chapa, tu vai entrar, tu vai entrar na guerra. E aí o Brasil, de fato, então enviou um contingente de médicos pra França e esses médicos foram legais, trabalharam bem e tal, barará. Enviou também um grupo de aviadores pra França, eles não saíram do chão. E enviou, agora que chegamos na parte boa, enviou uma flotilha, enviou uma esquadra naval para Dakar, foi mandado pelo comando geral, que fosse pra Dakar no Senegal. Aí os caras saíram, foram indo pra Dakar, chegaram em Dakar, desembarcaram em Dakar, pegaram gripe espanhola. É, cara, metade da tripulação morreu, já em Dakar. Já teve navios que ficaram vazios, porque os caras, a primeira coisa que eles programam foi gripe, né? Aí ficaram ali um tempo em Dakar, barará. E já fizeram umas coisas erradas ali, que não era pra fazer, e o comando britânico então disse, Vão lá pra Gibraltar! Não enche o saco, saem de Dakar e vão pra Gibraltar! Mas cuidado que no meio tem submarinos alemães, U-Boats, como chamavam, né? Submarinos. Aí a frota, né, comandada pelo Pedro Fernandes de Frontan, que era o almirante, saiu de Dakar em direção ao Estreto de Gibraltar em novembro de 1918. E aí viram um telescópio. Olha ali, um telescópio! Abram fogo! Abram fogo! Tu-tu-tu-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum! Aí, cara, atingiram os submarinos alemães, tanto é que o mar ficou cheio de sangue, né? Os submarinos alemães naquela época sangravam com muita facilidade. E assim que foram atingidos, tingiram o mar... Atingidos? Tingiram? Gostei do jogo verbal. Atingidos, tingiram o mar, o oceano atlântico de vermelho, aquela enorme mancha vermelha. Aí começaram a boiar, né, mortos e atingidos de barriga pra cima. Cara, era um cardume de Toninhas. Toninhas é uma espécie de golfinho. É, cara, os caras confundiram um cardume de Toninhas com submarinos alemães e mataram os submarinos alemães, pena que eram Toninhas. E aí esse episódio entrou para a história com o nome de Batalha das Toninhas. Isto acho que eu tô brincando, tu vai lá e pesquisa sobre a Batalha das Toninhas pra tu ver como ela existiu em novembro de 1918. Aí no dia 10 de novembro de 1918, depois de matar os submarinos alemães, né, eles chegaram em Gibraltar. No dia seguinte acabou a guerra. No dia seguinte acabou a guerra. E o Brasil colaborou matando um monte de submarino alemão. Então, cara, se tu quer saber como é que foi a participação do Brasil na guerra, te contei, mané. É isso aí. Se tu quiser saber sobre a participação do Brasil na segunda guerra, que é bem melhor do que essa, paga, que eu conto. Se não pagar, não conto. E com isso acaba o episódio. O Brasil na primeira guerra. O que você acaba de ver está repleto de generalizações e simplificações. Mas o quadro geral era esse aí mesmo. Agora, se você quiser saber como as coisas de fato foram, então você vai ter que ler.